Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, antes de mais nada deixa o like, se inscreve, ativa a notificação aí para não perder nenhum vídeo novo, estamos de volta aqui no picape continuando, antes de a gente começar aqui, tenho um aviso para dar aí para a galera agradecer a todo mundo aí que está chegando do novo no canal, e avisar uma galera aí que ainda não sabe aqui como é que funciona, respeita aí todo mundo aí no chat, todo mundo aí que comenta aí, porque é bloco, aqui é bloco, se não respeitar é bloco, então deixa logo avisado aí para quem não sabe, beleza? E bom, uma coisa, a gente apareceu no canal do Foguinho, quem não viu lá, ele viu nosso vídeo lá montando carro para aprender né, e deixou lá os créditos para a gente, muito massa. E bom, hoje eu vou ensinar a vocês como ganhar muito dinheiro e ficar rico nesse jogo. Galera, primeiramente, a coisa mais fácil de você fazer para ficar rico nesse jogo é assistir anúncio, você pode aqui ir nesse é grátis aqui embaixo do seu saldo e assistir anúncio que você vai ganhando dinheiro aí. coisa que eu não faço, eu faço isso só quando dá bug no jogo, eu tenho que gastar dinheiro aí eu retorno o dinheiro, mas eu não procuro fazer isso porque o jogo vai ficar chato né, então eu vou ensinar a vocês como ganhar dinheiro no jogo, fazendo os trabalhos, esse tipo de coisa, beleza? Então vamos lá, eu vou ensinar para vocês. Primeira coisa que você tem que fazer é aqui nos trabalhos, você vai ter que subir de nível, olha aqui, eu estou nível 3, eu ainda posso subir o nível, porque quanto mais nível você tem, mais pedidos você vai ter. Cada pedido de um nível é mais caro ainda, então para quem não está entendendo, você tem que vir aqui, se você é nível 1, você só pode vir aqui em comprar, você só vai poder entregar esse pedido de água que é lá no mercadinho, beleza? Então, o jeito mais fácil de subir de nível, galera, é só entregando, você tem que entregar, entregar e subir de nível até chegar num ponto que você tenha todas as entregas disponíveis para vocês, beleza? Então, a gente já tem pedido aqui, por coisa de obras de pintura, mercadinho e temos para o posto de gasolina, como vocês podem ver. Então a gente vai fazer o que? Vamos anotar aqui do mercadinho, vamos anotar do posto de gasolina e vamos anotar da pintura. E vamos olhar aqui, como vocês podem ver, está tudo aqui. A gente tem que entregar tudo isso aqui. Esse daqui eu acho que é da pintura, então vamos botar ele aqui na... Na real, deixa ele aqui, isso aqui é da pintura, então vamos colocar tudo no carro e vamos entregar tudo. Vamos botar esse aqui. Eu peguei esse do posto de gasolina por pegar, porque não vale muito a pena ir até lá para entregar uma coisa não. Mas como a gente tem que mexer nele, tem que entregar para poder resetar, então é necessário entregar. Então vamos lá, vamos entregar aqui. Vamos pegar tudo e colocar no carro. Vamos pegar isso aqui e colocar aqui também. Entreguei, fechar aqui, o outro eu vou levar aqui na frente. E eu passei lá no posto de gasolina e enchi o tanque, que é para a gente agilizar logo. Vamos botar aqui, fechar. Vamos lá, agora vamos ver aqui no mapa. A gente tem que entregar na de pintura, que é ali, e tem que entregar aqui na de posto de gasolina. Já é caminho. Então a gente vai fazer isso aí. Beleza? Vamos lá. Vamos entrar no carro, né? Ah, uma coisa. Eu acho que eu estou sem... Merda. Eu acho que eu estou sem fluido de freio, viu? Aí, ligou, ligou. Eu acho que eu estou sem fluido de freio. Então, a gente vai perigosamente fazer essas entregas. Ó, não está freando. Aí, vamos lá, né? Talvez a gente passe ali e compre o fluido, né? Quando nós vim, é. Quando nós voltar, a gente passa lá e compra. E o único jeito de você subir de nível, mano, é entregando. Então, vamos lá. Para você ficar rico no jogo, tem que trampar muito, velho. Uma hora vai liberar os trabalhos mais que pagam mais, né? Então, não se preocupem aí que... Esse daqui não está pagando tanto que eu peguei agora. Mas, mais para frente, vai pagar. Vocês vão aprender a ganhar muito dinheiro. Então, vamos lá. Vamos entregar isso aqui. Você já conhece o caminho aqui. Vou pegar ali direito e depois a gente desce e entrega lá na loja de pintura, beleza? Então, segue o time-lapse aí. A gente já volta. A gente já volta. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto